Que a paz e o amor estejam sempre a envolver os nossos corações. Saudemos o nosso anjo guardião, nossos mentores, companheiros que nos guiam pela jornada da vida. Saudemos a Jesus agradecendo o seu infinito amor e que o seu evangelho redentor seja o condutor da nossa existência. Ao Pai da vida agradecemos por tudo que temos e somos. Agradecemos pela nossa criação, pela nossa encarnação, pela nossa família e por tudo que nos dá a oportunidade de nos fazer melhores, aprender a amar em definitivo. E seja conosco o Senhor a nos proteger e que a sua misericórdia nos bem. E é com amor que nós lhe dizemos, o Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Senhor, sempre a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação nos livrando de todo e qualquer mal, especialmente de praticá-los porque a ti, Senhor, pertence o poder, os reinos e a glória para tudo sempre. E assim damos graças a Deus e graças a Jesus. Meu nome é Sônia Comelli, servidora da Causa do Cristo e da Casa Edgar Armand. E é sempre com alegria que aqui estamos para juntos refletirmos sobre o Evangelho do Cristo. O Evangelho de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Servir a Deus, item 6, Parábola dos Talentos. Então diz que havia um homem que precisava deixar as suas terras e chama os seus servos. Ao primeiro entrega cinco talentos. Ao segundo entrega dois talentos. E ao terceiro entrega um talento. A cada um entregou talentos de acordo com as suas capacidades e foi para longe, ausentando-se por longo tempo. O servo que havia recebido cinco talentos, trabalhou, negociou e granjeou outros cinco talentos. Da mesma forma que aquele que recebeu dois também multiplicou por mais dois. Mas aquele que receberá um, enterrou, escondeu o dinheiro do seu senhor, pois tinha medo de perdê-lo. E o tempo passou. E o senhor das terras voltou. E foi fazer as contas com os seus servos. E recebeu dez talentos daquele que ele havia dado cinco talentos. E lhe disse, muito bem, servo e bom, fiel que és trabalhador, tudo de melhor lhe será acrescentado. E veio o segundo, que entregou-lhe quatro talentos. E ele disse, muito bem, multiplicasse os talentos dados. E veio aquele que enterrou o seu talento, dizendo que ficou com medo, pois sabia que o senhor era um homem duro e que, por vezes, poderia ceifar onde não semeastes. Poderia se ofender aquilo que ele não havia espalhado. E, com medo, escondeu e enterrou o seu talento. Mas que ali estava o seu talento e entregou-o. E ele, então, disse, pois então, tira-lhe esse talento e dai aquele que tem dez talentos. E aquele que, qualquer que tiver dado, terá em abundância. Mas o que não tiver, até aquilo que tem, lhe será tirado. Isso está em Mateus, no capítulo 15, versículos de 14 a 30. Talentos, na época de Jesus, era uma moeda. Mas a gente tem que perceber que esses talentos é aquilo que nós recebemos de Deus individualmente. Jesus nos fala por parábolas. Então, quem seria esse homem que distribui os talentos? É o próprio Deus. Os homens, os servos, somos todos nós. E, no final da parábola, o que não trabalhou o seu talento, disse ao Senhor que não quis perdê-lo. Pois sabia que o Senhor podia ceifá-lo aquilo que não semeava. Ora, se Deus nos dá talentos, cabe a cada um trabalhar e desenvolver o seu talento, fazendo-o multiplicar. Existem momentos na vida que devemos assumir uma postura. E não mais esperar que a vida nos conduza, que ela decida por nós. Nós temos que decidir o que nós temos aqui para fazer nessa existência. Devemos assumir a tarefa, cada um de nós. E nós recebemos inúmeras oficinas de trabalho. Para que a gente possa construir e desenvolver os nossos talentos. Nas várias famílias humanas, as possibilidades da execução dos nossos talentos, através do amor. Na família, em casa, ou mesmo nos ambientes de trabalho, onde temos que trabalhar o nosso emocional todos os dias. Nos transformar, resistir, ceder, compreender, entender, perdoar, pedir perdão. A família que se forma num ambiente de trabalho, por exemplo, às vezes é difícil. Onde acontecem jogos de interesses, onde existem pessoas que tentam nos atropelar. As famílias, dentro dos trabalhos no bem, em todas as religiões, também têm as suas dificuldades. Pois existem pessoas com dificuldades imperfeitas, tais como nós. Com conflitos, mas que estão dispostas a aprender, a entender, a cooperar. E sempre com vontade de aceitar. Todas essas experiências são treinos para a família universal. Para um mundo onde estamos, a todo momento, treinando para essa família maior. Essa família universal é o próprio mundo em que estamos inseridos. E que devemos estar dispostos a transformar. O Espírito Emmanuel, que era o mentor do Chico Xavier, no livro Consolador, nos diz. Todas as reformas necessárias em uma indecisão espiritual, tem que se processar sobre base do Evangelho, pela educação. E diz que essas reformas são necessárias, apesar da nossa indecisão espiritual. Ela vai acontecer. E chama a atenção para esse momento em que estamos vivendo. Onde muitos não têm uma crença. Mas, temos a sensação de que algo está acontecendo. E que uma mudança está ocorrendo. Vemos todos os tipos de coisas e atos e sabemos que esse estado de coisa vai mudar. E que algo está se encaminhando para que aconteça essa grande mudança. E agora, nos cabe saber se nós vamos assistir a mudança do mundo em transformação. Ou se vamos ficar omissos a essa transformação. Ou melhor ainda, se seremos participantes dessa mudança. Sendo chamados os trabalhadores da última hora. E ainda que seja a última hora. Seremos todos um trabalhador em prol de desenvolver os nossos talentos. Existe uma música do Flávio Venturini que diz assim na sua poesia. Parece que está anunciando, adivindo aquilo que está para acontecer. Essa transformação que está acontecendo no planeta Terra. Que vem nos dizendo na letra da música Planeta Sonho. Aqui, ninguém mais ficará. Depois do Sol e no final, será. O que? Não sei. Mas será. Nada demais. Nem o bem, nem o mal. Só o brilho calmo desta luz. O planeta calmo será a Terra. O planeta sonho será a Terra. E a frente diz, outro som pelo ar. E o planeta terá essa dissonância mais bela. Essa transformação que está acontecendo. É só olhar e verificar. E sentir que estamos mergulhados num grande caos. A música está certa. Ora, como é que se processa uma grande mudança? Quando a gente faz uma mudança na nossa casa, uma reforma, tudo sai do lugar. Vira uma grande bagunça. Acontece pó, sujeira, desordem, para que depois da transformação vir novamente. A calma, a calma, o belo. E toda transformação se dá através dos nossos talentos. Kardec, no livro dos Espíritos, ele nos diz que estamos vivendo um caos tão grande na sociedade e no mundo, onde o mal parece tomar conta de tudo. Mas, é para que que está acontecendo isso? Para que o homem tome consciência de que o bem nos faz muita falta. E nós, nesse momento em que vivemos onde tudo nos parece tão errado, uma confusão, medo que vem sendo espalhado, insegurança, onde o que é útil tem credibilidade, que faz que percebemos que os valores estão sendo perdidos. Onde vimos que muitos estão envolvidos no mal, por falta completa, de falta de conhecimento no bem. E nós ficamos, como perante esse momento, indecisos? Não sabemos o que pensar e o que é agir. A grande maioria de nós não assumiu tarefas, aquelas que projetamos para a nossa existência antes de encarnarmos. Abdicando dos nossos talentos, abdicando do trabalho no bem, num momento tão grave da humanidade. Então, vemos a nossa frente, a maldade. Mas, vemos também, graças a Deus, que existem grandes almas que se interessam pelo outro. Pois sabem que esse é o único caminho que nos leva ao Pai. E por isso que existe uma casa como essa. Onde todos nós que estamos aqui, estamos sedentos pela mensagem. Todos necessitados da misericórdia divina em favor das nossas almas. São essas almas que estão se perguntando o que eu posso fazer para colaborar com a obra do Criador. Quando fazemos essa reflexão, estamos, no fundo, dizendo Eu estou voltando para a casa do meu Pai. Eu devo servir, desenvolvendo os meus talentos dentro da minha família, do meu lar. Eu devo servir os meus talentos dentro da família do trabalho, do estudo, da sociedade. Devo estar próximo de que Jesus e Deus possam me orientar a seguir o caminho da luz, do amor, do trabalho em prol do meu irmão. Para que os meus talentos possam ser multiplicados em mim, em favor dos outros. Todos nós recebemos os talentos de Deus. E quando voltamos para a casa do Pai, vamos dar conta do que fizemos com eles. Os nossos talentos, cada um que está aqui tem muitos talentos. É preciso colocar eles para funcionar em auxílio dos nossos irmãos. E só conseguiremos, conquistaremos o caminho de volta aos braços do Pai desta forma. Através da bênção que serão adicionadas ao nosso viver. Pois estaremos fazendo uso, estaremos fazendo frutificar os talentos que Deus nos deu. Precisamos nos conhecer. Nos conhecer para identificar os nossos talentos. Os sentidos, todos nós os temos. Ouvir, falar, tocar, ver. O olfato, não é? Que a gente possa usar esses sentidos para que a gente também possa colocar os nossos talentos a se multiplicar. Mas é preciso estar dispostos para isso. Se aproximando de Deus. Pedindo que nos auxilie a saber identificar quais os nossos reais talentos. Mas estar disposto também a investir nos nossos talentos. Buscando conhecimento. Em muitos aspectos e sobretudo sobre o Evangelho do Cristo. Desenvolver o talento é também ter e manter a fé no fato de que Deus nos auxilia e nos fortalece. Em nossa fé, em nós mesmos, para que possamos praticar os nossos talentos. É preciso praticar o nosso talento com o trabalho junto ao próximo. Partilhando o nosso talento, nós os multiplicamos. O Senhor nos fortalece para que coloquemos em prática os nossos talentos. E creia, cada um aqui tem grandes talentos. Podemos multiplicar os talentos através das circunstâncias muitas vezes desfavoráveis. Devemos entender e vencer essas dificuldades. E aí estaremos multiplicando os nossos talentos. E não terei assim ocupado o tempo de Deus inutilmente. E não terei sido vencido pelas circunstâncias. Mas sim, superando as circunstâncias. Superando o parente difícil. O ambiente de trabalho difícil. E ainda assim, ter a transformação cristã. Esta é a nossa tarefa. Não dá tempo de a gente ficar chorando pelos cantos. Pelo que aconteceu, pelo que acontece. Mas assumir os seus talentos e disponibilizá-lo aos seus irmãos. Querendo acertar. Este é o momento de dizer sim ou não a Jesus. Qual será a sua resposta? Que possamos agradecer ao Pai da vida. Por nos dar a inteligência, o discernimento no bem. Para que possamos desenvolver assim. Os talentos existentes em nós. Temos cada um. Temos os nossos talentos. Basta olhar para a nossa vida. A nossa vida cotidiana. O que eu faço durante o dia. Com quem eu falo. Que palavras eu pronuncio às pessoas. Eu entrego o meu ouvido. Para acolher. Sem julgar. Sem dar conselhos. Eu ofereço o meu tato. Para abraçar. Para aconchegar a dor do meu irmão. Eu olho hoje o mundo com olhos de amor. Eu vejo aquela pessoa difícil na minha frente. Mas eu sou capaz de entender que ele está como ele consegue ser nesse momento. Mas que ele, assim como eu, também pode e é capaz dessa sua transformação. Todos nós devemos nos empenhar para que possamos definitivamente colocar os nossos talentos. Que Deus nos Deus, multiplicando, fazendo o nosso trabalho em prol dos nossos irmãos. E assim multiplicando em nós e ajudando o próximo a multiplicar também os seus talentos em prol da humanidade. Vamos todos, irmãos, com muita fé, em busca de reconhecer os nossos talentos e disponibilizá-los em favor de tantos que necessitam. E assim, agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, pedindo que o Senhor esteja a olhar com grande misericórdia para nós, despertando em nós os nossos talentos para que possamos auxiliar o bem a reinar no mundo. E assim, vibramos muito amor por todo o planeta Terra. Vibramos muito amor pela guerra em curso, para que os homens possam promover a paz. Vibramos muito amor pelo nosso país, o Brasil, sua gente, seu governo. Que esse governo possa fazer um governo de amor cristão para o povo brasileiro. Tende misericórdia, Senhor, da nossa nação. Que o Brasil possa, de fato, ser a pátria do Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a tantos que estão perdidos em tantos vales de sofrimentos. A todos os jovens no caminho das drogas. A cada pai de família que está, nesse momento, sem condição de levar o pão à sua casa. Olha, Senhor, pela harmonia no mundo. Pela paz dentro dos nossos lares e do nosso coração. Olha, Senhor, pelas nossas famílias. Abençoa a cada criatura. A todos que passam pela nossa vida. Especialmente aqueles mais difíceis. Que nós tenhamos o nosso olhar voltado para ele com amor. Com misericórdia, tal como o Senhor olha para nós. Vibramos muito amor por essa casa que nos acolhe. Por todos os trabalhadores. Desenvolvendo os seus talentos em prol dos irmãos. Pedimos, Senhor, que o Senhor toque o coração. De todos aqueles que ainda não retornaram ao trabalho redentor. Que a janela dos seus corações seja aberta para que o Senhor ali plante o desejo de multiplicar. De fazer servir os talentos que neles existem. Vibramos muito amor por todos que, nesse momento, escutam essa preleção. Para que as suas vidas sejam abençoadas. Que cada um reconheça os seus talentos e disponibilize em favor da humanidade. Que possa se sentir bem e útil para, ao voltar à casa do Pai, poder dizer Eu contribuí com a sua obra. Nós te agradecemos pedindo a tua proteção, o teu amparo, o teu fortalecimento às nossas dificuldades. E é com amor que lhe agradecemos por tudo que o Senhor nos oferece, lhe dizendo Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sols infinitos. Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcel. Santificado Senhor, seja seu nome sublime que em todo o universo exprime. Ternura, concorde, amor. Venha o nosso coração ao seu reino de bondade. Que há paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o seu mandamento que não vacila nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal. Dá-nos o pão no caminho feito da luz do carinhoso pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os delitos escabrosos, dos nossos passos tenebrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que andam distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra-nos a nossa alma do erro nesse mundo de desterro distante da tua luz. Que a nossa ideal de igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do seu amor, multiplicando os talentos que tu amorosamente nos destes. E agradecemos, Senhor, para que a tua paz esteja em nós, nos protegendo e nos levando ao trabalho redentor. E assim damos graças a Deus e graças a Jesus. E assim damos graças a Deus.